Tá, contem comigo sim, vocês vão ficar cracos no assunto, ninguém vai enganar vocês não. Se tem uma pessoa que gosta do assunto, estuda o assunto, sou eu. É, eu falo porque a gente ama o que faz e ama muito esse assunto. Quando a gente fala de uso do campeão, quem pode fazer uso do campeão? Quem tem a posse. Só que lá na graduação de direito, muitas vezes a gente faz confusão. Ah, eu só posso fazer uso do campeão se eu morar. E não é verdade. Pode fazer uso do campeão quem tem a posse. A lei não fala, só pode fazer uso do campeão se eu morar no imóvel. A lei não fala, a lei não esclarece isso. Deixa eu ver, voltou, voltou. Agora afirmou. Afirmou. A lei não fala, ah, você precisa morar. A lei, o Código Civil, o Código Processo Civil, qualquer lei esparça, você tem que morar no imóvel pra fazer uso do campeão. Não, não é verdade. A lei fala o quê? A legislação, a jurisprudência, que eu preciso ter requisitos, pressupostos, a posse. Essa posse pode ser direta, eu posso morar, posso ter um comércio, e pode ser indireta, eu posso alugar, posso emprestar, e pode ser alternada. Eu falo nesse meu livro aqui, Direito Mulher e Diazê. O que é a posse alternada? É a posse que eu não alugo, não empresto, mas eu tomo conta. Eu tomo conta. Eu ponho cadeado, eu faço manutenções, eu tô de olho ali. Não entra ali não, hein? Senão eu vou na polícia, hein? Eu tô de olho. Isso é a posse alternada, é ter responsabilidade perante o imóvel. Tomar conta, olhar, cuidar. Esses três tipos de posse, gente, pode fazer o campeão. Pelo que eu percebi nesse momento, vocês... Que tipo de posse que vocês têm? Vocês tinham a posse direta. Aí acabou perdendo, porque foi o outro herdeiro e meio que alugou no grito, não foi? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Entendi. Não posso não inventar. Deixa eu fazer algumas perguntas pra vocês. Eu tô aqui pra proteger vocês, ajudar com a verdade, com muito carinho. Vocês tinham uma posse linda, porque essa posse era de 98, né? Em 1998. E essa posse, ela foi, 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 foi... Aí, a partir do momento do momento que vocês saiu desse imóvel, o outro herdeiro quis ganhar no grito, já pegou e colocou alguém lá dentro, alugou. Hoje, vocês estão numa sua... Hoje, vocês estão numa sua... A mesma inquilina? É... Vocês chegaram a posse indireta, sempre foi a posse indireta, sempre foi a locação, né? Então, vocês tinham a posse indireta, sempre receberam o aluguel direitinho, aí vem o herdeiro, dá um grito, né? Quer ganhar no grito, aí o inquilino começa a pagar, a gente não sabe o porquê, qual o interesse, qual a intenção dos dois, mas começa a pagar pra lá, pro lado de lá, pro outro herdeiro. Não é isso? Quem entende? É... Tá. Nem dois anos não se falta. Tá. É bom que tá recente, porque quando me procura, ele fala assim, Professor Júlio, já faz cinco anos que aconteceu isso. Vai complicando a situação, né, gente? Vai complicando. A ação tem prescrição, e quando não tá prescrito, pode perder o objeto, porque o judiciário fala, mas é agora que você veio atrás, né? Então, não causa uma prescrição, mas o judiciário, dá a entender ao judiciário que, ah, foi pouco caso, falta de interesse, eu demorei pra procurar. Tem isso sim, né? Nesse caso, gente, a posse que vocês tinham é maravilhosa. Uma posse que gera 166 direitos. Quem tem a posse tem 166 direitos, é muito direito. Gente, vocês deveriam ter feito o uso campeão. Vocês já tinham ganhado já, mas com certeza. Esse imóvel já estava no... É. É. Sabe por quê? Porque a gente... Eu sei, mas é o mal nosso, eu também sou assim. A gente pensa e não faz. Pensa e não faz. Ah, coitado, ah, coitado, eu sou assim, agora tô... É, mas não pode, sabe por quê? Porque o direito não socorre quem dorme. Questão de posse é complicado. Sempre aparece alguém que fala que é dono. Ou se não, ganha no grito, igual aconteceu. Se vocês tivessem feito o uso campeão, gente, já estava no nome de vocês. Mas com toda certeza do mundo. Vocês tinham uma posse, gente, se a gente for calcular aí, 30 anos de posse, mais de 30 anos de posse. Não é verdade? Já era pra estar no nome de vocês. É, agora, diante do que vocês estão falando...